Você está viajando na sintonia 8.7.9, você está na FM Cultura, no programa revista em foco com o seu comunicador, Elito Freire. Estamos entrevistando o Deodato Ramalho, ex-procurador-geral do município, ex-secretário da Regional 4 e ex-secretário da Semã. Deodato Ramalho, como foi a sua gestão na Semã? Olha, foi primeiro dizer que foi uma alegria muito grande ter tido essa experiência. Eu acho que, como eu disse, são três experiências bem diferenciadas, com atribuições algumas, digamos, comuns, o fato de ser gestor público, mas com características bem próprias em cada um desses cargos que eu existi, com muita alegria e com muita honra. E foi a procurador-geral do município, a Regional 4 e a Semã. A Semã, como uma secretaria temática do município, que faz a questão da gestão ambiental e do controle urbano da cidade, e o controle urbano se dá também em parceria, porque é uma parte das atribuições que pertence às regionais, mas a Semã tem uma característica muito bem definida, do ponto de vista das possibilidades que a secretaria nos permite fazer. Porque ela não depende, fundamentalmente, de orçamento, para que ela possa, para que se possa fazer um bom serviço para a população. E, desde o primeiro momento, eu coloquei como a coisa mais necessária para dar uma resposta adequada à população, como o serviço público, é a atitude, a atitude política, a atitude administrativa, a atitude política de fazer o que tem que ser feito. E isso é engraçado, porque quando a prefeita me convidou para ser o secretário da Semã, eu tive o seguinte diálogo com ela, muito rápido, diálogo muito curto e grosso aqui, foi assim. Quando ela me convida, eu digo, prefeita, eu não estava muito afim de ser secretário, não, porque eu já tive duas experiências e tal, mas a Semã me estimula, me estimula para fazer o que tem que ser feito, dizia até essa expressão. E a prefeita disse, por isso eu estou convidando, porque eu quero que seja feito, tem que ser feito. E, de fato, eu posso dar um testemunho público de como foi importante essa decisão da prefeita de apoiar firmemente aquilo que a gente implementou na Semã, desde o primeiro momento. Você imagina que na segunda semana que eu estava na Semã, nós tivemos uma ação da fiscalização contra a poluição sonora, que, aliás, está lá em poluição sonora, depois a gente pode aprofundar, que é um martírio grande aqui na cidade, e aqui na região, aqui no Zé Walter, inclusive eu faço parte, até convido quem esteja nos ouvindo fazer parte do Facebook do grupo Arnipo Fortaleza Tranquila, inclusive tem um cidadão aqui, o Alexandre Sardinha Soares, se não me engano o nome dele, que participa ativamente, que escreve, e é verdade o que ele diz, é um tormento, esses famigerados paredões de São que atormentam e que importunam aqui a vida da comunidade. Ainda agora, aqui, a gente está em entrevista, mas aqui dentro do estúdio, a gente escutou, quando passou aí, um paredão desse, que é proibido pela legislação do município, que é proibido pela lei dos primos ambientais, que é proibido pela lei do Estado. Pois bem, então, na segunda semana que a gente estava na Semã, houve uma ação nossa, dos nossos fiscais da Semã, num clube mais elegante da cidade de Fortaleza, o Ideal Clube, onde a nata da sociedade frequenta aquele clube. E aquilo foi um grande teste. Foi um grande teste porque a equipe não se intimidou, atuou, até meia-noite eu estava recebendo o telefonei, uma das pessoas que você nem imagina, e eu, desde aquele primeiro momento, eu dizia assim, olha, e quer dizer que não foi ninguém da gestão, de gente importante, mas que não era da prefeitura, e que eu dizia, olha, eu não vou, em momento algum, como secretário, ligar para a fiscal que está trabalhando para atrapalhar o serviço do fiscal. Então, se ele está fazendo, ele está cumprindo um dever que ele tem que fazer. E aí, foi uma celebra, porque muita gente ficou preocupada, achando que aquilo ia ser um desaforo fiscal e tal. E, felizmente, aquilo foi muito interessante, porque mostrou para a cidade de Fortaleza, como outras ações que nós tivemos, e com o equipamento do Estado. Você pega o Instituto Dragão do Mar, funcionava há dez anos em Fortaleza, e nunca tinha tido cuidado de se regularizar do ponto de vista da utilização do som. E aí, no dia 7 de setembro, aliás, 6 de setembro de 2010, agora que eu estou na dúvida, não, 2009, foi no primeiro ano da minha gestão como secretário. A fiscalização teve que interromper e teve que embargar uma festa lá no Dragão do Mar. Foi outra crise, outra celebra e tal. E, mais recentemente, do ponto de vista da fiscalização relacionada ao licenciamento ambiental, nós tivemos aí o embargo, o fechamento de uma grande rede de supermercado, muito nacional aqui em Fortaleza, ali na... Maragaba? Não, 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 ali na Washington, na agência Santana Júnior, e que foi até engraçado, porque ficou correndo na boca miúda dos corredores do noticiário político e tal, que eu teria sido demitido por conta da pressão dessa grande empresa e tal. E eu quero dizer que a prefeita, em todo esse período, nos momentos mais duros, mais difíceis que a gente teve, a prefeita nunca interferiu, ao contrário, sempre deu total autonomia para, de fato, cumprir aquela coisa que ela me disse quando ela me convidou. Ou seja, fazer o que tem que ser feito. É claro que nós avançamos muito nessa questão ambiental, avançamos imensamente nessa questão do combate à poluição sonora, do combate à poluição visual. Aliás, eu acabei de escrever aqui, que você vê, por exemplo, isso aqui, Hermito, isso aqui é, por exemplo, isso aqui é foto lá do auditório da semana, que a gente ainda hoje está assim, porque devido à apreensão de muitos desses paredões, não tenho onde colocar, porque já está tudo cheio, eu tive que sacrificar o auditório da semana, o prédio novo, que a semana, quando nós assumimos a semana, era um prédio se acabando, era cheio de gambiarra, e a gente conseguiu colocar a semana num prédio extremamente adequado, um espaço muito bonito, muito digno, tanto para os servidores como para os usuários, mas o auditório hoje está sacrificado, porque está servindo de depósito para esses famigerados paredões de som, que são aprevidos. É importante colocar que o paredão de som, ele não cabe na cabeça de nenhuma pessoa minimamente esclarecida, civilizada, com o mínimo sentimento de civilização, de que você pode utilizar qualquer tipo de som, importunando o vizinho, importunando o cidadão, atrapalhando o sossego do cidadão, atrapalhando o estudo dos jovens, quer dizer, isso é um absurdo. Então, a gente conseguiu avançar imensamente nessas questões, eu acho que o ganho ambiental para a cidade de Fortaleza é grande, há um destaque muito especial para essa questão mais macro, uma parceria que a gente fez ao longo desses três anos com duas cidades da Suécia, Estocolmo, a capital sueca, e Boros, no nível de articulação, da criação do fator verde na construção civil aqui em Fortaleza, que é uma resolução do comando que a gente conseguiu aprovar, para melhorar a sustentabilidade ambiental, dentro de uma perspectiva, que eu considero, hoje, estou absolutamente convencido disso, que não tem mais sentido o discurso, às vezes, de alguns ambientalistas, que não compreendem que você tem que compatibilizar as duas coisas. Você não pode deixar, por exemplo, que Fortaleza pare o seu crescimento econômico, o seu desenvolvimento, sobre um falso discurso de que crescer e desenvolver agride o meio ambiente. Não é verdade isso. Você pode crescer e desenvolver respeitando o meio ambiente. Porque, por exemplo, Fortaleza, só na classe pobre, só na comunidade pobre da cidade, nós precisamos, talvez, em torno de umas 150 mil moradias. Então, como é que você vai fazer essas 150 mil moradias sem ter isso, sem que isso signifique algum impacto ambiental? É claro que vai ter impacto ambiental, mas você pode compatibilizar isso com a ciência, com a tecnologia, de tal modo que você cresça e se desenvolva respeitando o meio ambiente. E é isso que a gente aprendeu nessa parceria com essas cidades suecas. Cidades que crescem, que se desenvolvem, mas são cidades top de linha na questão ambiental, são avançadistas na questão ambiental. Porque eu sempre digo, aliás, é um lema que na Suécia tem, é natureza da construção e construção da natureza. Ou seja, você, quando tem a necessidade de fazer alguma intervenção, você vai fazer aquela intervenção e agregando valores de sustentabilidade, elementos de sustentabilidade ambiental para que você possa promover o meio ambiente e promover a qualidade de vida das pessoas. Porque, veja, há 30 anos atrás, qual era a expectativa de vida do homem brasileiro? Acho que era, vamos chutar aqui, 60 anos, 60 anos, 30 anos atrás. 60 anos no Nordeste, com certeza. Se a perspectiva de vida era 60 anos, e hoje a perspectiva de vida é 73 anos, por exemplo, então você vai ter, cada indivíduo desse, que tem a expectativa de vida maior, se eu tinha antes a expectativa de vida de 60 anos, e agora eu tenho 73, no mínimo, vão ter 13 anos a mais de impacto ambiental por conta da vida daquele homem. Porque ele precisa comer, ele precisa se vestir, ele precisa se divestir, ele precisa se locomover, ele precisa trabalhar, então tudo isso é impacto no meio ambiente. Então você tem que, com as novas tecnologias, com a ciência, criar elementos para que esse impacto ambiental seja o menor possível. Porque, do contrário, seria a gente dizer assim, eu disse um dia, nesse debate, na universidade, para alguns segmentos radicais que são contra, por exemplo, construir casa. E isso é um absurdo. Então eu digo, então eu faço o seguinte, proponho uma lei para o município, dizendo assim, está proibido construir casa em Fortaleza. Aí depois vai ter que explicar para 150 mil famílias que moram em barracos, que moram em área de proteção ambiental, que moram em área de risco, que eles não vão ter mais o direito nem de sonhar em ter uma casa, porque está proibido construir as cidades. Então isso não cabe em cabeça de ninguém. Portanto, com a visão moderna da questão ambiental, tem que levar em consideração isso. Você tem que compatibilizar a proteção ao meio ambiente com a necessidade humana de crescimento e desenvolvimento das comunidades, das sociedades. E isso é, sem dúvida nenhuma, a grande saída para o mundo. Ok. Estamos encerrando mais um bloco de entrevistas com o Deodato Ramalho.